IME 2013, Matemática, segunda fase, nona questão. Considere um tetraedro regular ABCD e um plano π, oblíquo à base ABC. As arestas DA, DB e DC desse tetraedro são seccionadas por este plano nos pontos E, F e G, respectivamente. O ponto T é a interseção da altura do tetraedro correspondente ao vértice D com o plano π. Determine o valor de dt, sabendo que 1 sobre DE mais 1 sobre DF mais 1 sobre DG é igual a 1 sobre raiz de 6. A figura é essa daqui, um tetraedro. Temos aqui em cima o vértice D e embaixo a base ABC. O tetraedro é formado por 4 triângulos equiláteros. Cada face dele é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero correspondente à base tem um centro, um baricentro. E a altura correspondente a essa base parte-se do vértice superior e chega à base justamente no seu centro, no baricentro. Foi esse ponto que eu escolhi como origem para um sistema de eixos coordenados XYZ. De tal forma que o triângulo ABC da base fica no plano XYZ. De tal forma que a altura do tetraedro corresponde à distância da origem do sistema de coordenadas até o vértice D. Assim, supondo que o tetraedro possui uma aresta medindo L, todas as arestas medem L, e utilizando relações que nós já conhecemos sobre triângulos equiláteros, nós somos capazes de encontrar as coordenadas de cada um dos seus vértices. Utilizando o teorema de Pitágoras no triângulo formado pelo ponto D, pelo ponto C e pela origem do sistema de eixos, utilizando o teorema de Pitágoras aí nesse triângulo retângulo, nós somos capazes de encontrar a cota de D, que é L raiz de 6 sobre 3. Então, feita essa escolha da posição do sistema de eixos coordenados, nós vamos trabalhar para encontrar a medida de T. A estratégia que eu utilizei foi a seguinte, colocar os pontos E, F e G em função de valores que nós temos um certo controle sobre eles. Esses valores são a medida de DE, a medida de DF e a medida de DG. A medida de DE eu chamei de P, a medida de DF eu chamei de Q e a medida de DG eu chamei de R. Assim, 1 sobre P mais 1 sobre Q mais 1 sobre R é igual a 1 sobre raiz de 6, é a relação que ele dá. Então, sobre P, Q e R, nós temos essa relaçãozinha aqui. Então, eu trabalhei no sentido de encontrar E, F e G, ou seja, encontrar suas coordenadas, em função de P, Q e R e de L, o lado, ou seja, a aresta do tetraedro regular. Eu escrevi aqui, na figura, supomos, sem perda de generalidade, que o tetraedro regular tem um lado L, aresta L. Consideramos um sistema de eixos coordenados XYZ com origem no centro da base ABC. Assim, obtivemos as coordenadas apresentadas na figura para os pontos ABC e D. Utilizando geometria analítica vetorial, podemos escrever. Por exemplo, para encontrar E, a gente pode partir da origem, andar até D, e depois de D, andar até E, aqui em cima do lado da aresta DA. Então, quanto a gente vai andar DE? DE, aqui é uma fração de DA. Que fração é essa? DE a gente chamou de P, e DA é L. Então, a fração é P sobre L do vetor DA. Então, a gente anda até D, mais P sobre L de DA. Fazendo essas contas, a gente encontra as coordenadas de E. Fazendo contas semelhantes, a gente encontra as coordenadas de F e de G. Então, encontramos E, F e G. Fazendo uso do mesmo raciocínio. Já que o ponto T está em cima do plano π, existem M e N reais, tais que T é G mais M, GF mais N, GF. Porque GF e GF se comportam como uma base do plano. Para você obter qualquer ponto do plano determinado por E, G e F, basta você sair da origem, andar até G, que você vai poder ter uma combinação linear dos vetores GE e GF, de maneira a encontrar o ponto. Foi assim que nós dissemos que T é igual a G, ou seja, saindo da origem até G, mais uma certa combinação linear dos vetores GE, e GF. Existem M e N reais, tais que isso acontece. Aí, pegando essa relação 1, a gente analisa a primeira coordenada dela, a segunda e a terceira. Analisando a primeira coordenada, a gente encontra essa relação, com incógnitas M e N. Analisando a segunda coordenada, a gente encontra essa outra relação, com incógnitas M e N. Então, você pode pegar 2 e 3, fazer um sistema, e você encontra M e N dessa forma aqui. M é RP sobre PQ mais PR mais QR, e N é RQ sobre PQ mais PR mais QR. Então, de posse de M e N, fica fácil determinar a terceira coordenada, porque a terceira coordenada de T é interessante para a gente, porque a gente está interessado em calcular D, T. A terceira coordenada de T que eu falo é a cota de T, a distância da origem até T. Para encontrar D, T, basta a gente fazer a cota de D, que é essa distância aqui, menos a cota de T, que é essa outra distância aqui, você tem D, T. Então, a gente faz a análise da terceira coordenada, aqui nessa relação 1. A terceira coordenada de G é esse cara aqui, está vendo? Essa é a terceira coordenada de G. É por isso que ele aparece bem aqui. L menos R, está vendo? Aqui e aqui. Aí, a terceira coordenada, por exemplo, daqui, aqui é M vezes GF. GF é a mesma coisa de F menos G. A terceira coordenada vai ser esse cara menos esse. Você pode pôr raiz de 6 sobre 3 em evidência, vai ficar o quê? Quando fizer esse menos esse, vai cancelar o L. Então, vai ficar R menos Q, vezes M ainda, porque o M está multiplicando aqui as coordenadas que definem esse vetor. Então, está aqui, M, raiz de 6 sobre 3, R menos Q. Então, a gente faz o mesmo aqui para a terceira coordenada desse. Está aqui. Todos têm raiz de 6 sobre 3. A gente põe em evidência. Isso vai dando a terceira coordenada de T. Eu chamei aqui Z de T. E você encontra isso aqui. Já o Z de D, ou seja, a cota aqui de D, a gente já conhece. É L raiz de 6 sobre 3. É L raiz de 6 sobre 3. Então, DT é a cota de D menos a cota de T. A cota de T, a gente já encontrou aqui, certo? Em função de L, de R, de M, de Q, de um bocado de gente. Só que o M e o N, a gente já tinha encontrado aqui na resolução do sisteminha em função de P, Q e R. Então, a gente substitui, aqui para cá, eu substituí o M, substituí o N. Quando a gente faz essa diferença aqui, esse L vai se cancelar, porque aqui tem raiz de 6 sobre 3L e menos raiz de 6 sobre 3L. O L se cancela. Aí, sobra aqui uma grande expressão envolvendo P, Q e R. Simplificando essa expressão, que eu faço contas que eu fiz daqui para cá, você encontra isso aqui. Cancela esse 3 com esse 3. E essa partezinha aqui, é a mesma coisa de você ter isso aqui. Daqui para cá, basta dividir todo mundo, o numerador e o denominador, por P, Q, R. Dividindo aqui por P, Q, R, vai dar 1. Aqui por P, Q, R, vai ficar 1 sobre R. Aqui por P, Q, R, vai ficar 1 sobre Q. Aqui por P, Q, R. Cancela o Q e o R, fica 1 sobre P. Essa somazinha aqui, a gente já sabe que é 1 sobre raiz de 6. Daí é repetir isso aqui, multiplicar pelo inverso desse. E você tem DT igual a 6. A estratégia que nós usamos foi, uma vez que ele deu essa relaçãozinha aqui, nós tentamos colocar as coordenadas de E, F e G em função de P, Q e R. Depois, encontrar a ordenada de T em função de P, Q e R. Porque nós temos esse controle aqui sobre P, Q e R. Nós sabemos que 1 sobre P, mais 1 sobre Q, mais 1 sobre R é 1 sobre raiz de 6. Então, se a gente encontrasse a cota de T em função desses caras aqui, talvez desse para exibir um valor para essa função. Então, a gente encontra a cota de T. Como a gente já sabe a cota de D, a distância procurada, que é DT, é só a diferença das cotas. Aí, a gente encontrou T, pensando que T está nesse plano. A gente podia também encontrar a equação do plano e verificar aquele ponto do plano no qual as coordenadas X e Y são zero. Aí seria o ponto T. Daria no mesmo. A gente fez isso e encontramos DT igual a 6. Linda questão sobre geometria analítica vetorial. Na verdade, eu usei geometria analítica vetorial. Eu não sei se essa é a única forma de resolver essa questão. Mas eu achei tão bonitinha. Então, a gente está aqui compartilhando com você. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!